Essa é a Fundação SCP, criada pra proteger e estudar coisas estranhas que acontecem no servidor do Irmandade. Só que anteriormente, infelizmente, a minha base foi completamente invadida. Tá tudo uma bagunça ali na parte de dentro e eu tenho quase certeza que isso aqui foi obra da criatura que tá seguindo desde o meu primeiro episódio, o SCP-096. Essa é uma história que eu já não tô aguentando mais porque ela cada vez se passa, fica mais misteriosa. Eu quero saber quem é o player e por que ele tá trolando dessa forma de destruir base e tudo mais e isso aqui tá bem complexo. Tenho quase certeza que tá atrás do meu bloco de comando, mas aí que ficou mais estranho ainda porque ele também foi atrás do meu amigo Foca que também viu essa criatura. Inclusive, essa imagem aqui é dele, então temos vários problemas em nossas mãos. O que vai acontecer agora é o seguinte, eu quero começar a criar um plano de contenção contra o SCP-096. Talvez um lugar que eu consiga prender ele e nada melhor do que fazer isso na nossa fundação lá na parte de baixo no subterrâneo. E é pra ser a área onde vai trabalhar com essas criaturas estranhas. Só que primeiro de tudo, eu preciso tá arrumando as bagunças que aconteceram aqui na minha fundação. Então primeiro de tudo, eu vou precisar de uma lista de materiais bem básicas que eu já tenho tudo aqui nessa região. Mas essa parte aqui, concreto, essas partes é muito tranquila de eu estar começando a trabalhar, mas o mais importante mesmo vai ser a parte do subterrâneo em que eu vou utilizar bastante materiais. Como por exemplo, o primeiro desses materiais vai ser o andesito. Que pela minha sorte, eu acabei contratando o Pedrux e digamos que andesito não vai ser um grande dos problemas assim. Sem contar esse baú aqui, ainda tem baú lá na parte de dentro que tem bastante andesito, então o primeiro a gente já tem. O próximo material seria bloco de ferro, porque pelas nossas análises que estavam dentro da fundação, a criatura não consegue estar quebrando blocos de ferro por algum motivo. Então a gente vai usar ele pra tentar conter tudo. E a outra parte que eu preciso é trocar inteiramente a iluminação que seria com o bloco de lanterna do ar, que é algo que eu não tenho nesse exato momento. Então deixa eu limpar essas porcaria de redstone que deixaram aqui. Que na verdade isso aqui era pra representar um pouco do sangue da criatura, mas eu sei lá cara, eu só queria entender do porquê que as pessoas estão me trollando desse jeito. Olha a bagunça que vai ser de limpar esse lugar. Mano, literalmente eu botei redstone pra minha vida inteira só com os astros desse bicho. Cadê? Deixa eu ver como é que tá meus baús aqui. Aí deixa eu pegar aqui o concreto branco, o concreto laranja aí. Vamos ter que arrumar até as portas que a gente perdeu. Nossa, eu puxei o R legal, vocês viram? Rapaz do céu, nem parece que eu sou mineiro. Falei porta. Então deixa eu arrumar pelo menos essa parte inicial aqui que tá faltando um monte de bronco. Então eu passei um belo de um tempinho tentando arrumar tudo porque tava cheio de redstone. Também tentando colocar pelo menos o formato da porta. Eu antes colocava muita porta com redstone, mas eu decidi que não vou mais colocar porta. Até porque isso não vai impedir com que ninguém esteja invadindo a minha base. Então é isso aí rapaziada. Ok, é só colocar isso aqui. A placa de pressão. Vamos pegar aqui o concreto branco. E já tá tudo arrumado tirando essa parte daqui. Inclusive, eu acho que eu vou até deixar isso aqui um pouquinho aberto pra gente conseguir se locomover tranquilamente. Mas agora eu preciso fazer outra coisa. Descobrir quem é que tá vendendo as lanternas do mar. Então eu vou ter que voltar lá pra Vila Várzea e torcer urgentemente pra que alguém apareça e eu consiga comprar. Porque tem muita coisa que eu quero trocar aqui. Só pelo fato que vai ficar muito mais bonita a nossa fundação utilizando as lanternas. Tá, mais uma vez voltamos aqui pra Ilha Várzea. Inclusive, tem até o Pedrux ali. Mas eu preciso descobrir quem que é o cara que é o dono do oceano que fez a farm lá no Nether. Eu preciso muito de Lanterna do Mar, só que eu não tô tendo nenhuma informação até agora sobre... Mano, cadê, velho? Nada, nada. Inclusive, parece que aconteceu um problema ali naquele... Ah, alguma coisa explodiu lá. Provavelmente um Creeper, infelizmente. Mas eu não consegui encontrar nenhuma informação. Mano, que milagre! Você tá aqui na Vila Várzea. E aí, Pedrux? E aí? Tô bem, tô bem. Tô aqui de volta dando uns rolê. Tentando descobrir. Você não tá com medo do monstro perseguindo você, não? É, eu tô muito... Inclusive, eu preciso até te contar sobre isso. Tá, tá. Me conta. Mas antes, é o seguinte. Night, olha. A gente é amigo e tudo. A gente sabe dos segredos um do outro, localizações e tal. É, mas assim... Eu sou prefeito da Vila Várzea, né? E eu tenho que fazer meu trabalho. Prefeito? Eu sou... Rei da Irmandade. Caraca! Rei da Irmandade. Ok. Quem foi, ô rei? Qual que foi agora? Ah, na verdade, ó. Como dona da Irmandade, eu tenho que falar, tipo assim, olha. Esse aqui tá errado. E, cara, todo mundo tá construindo suas coisas bonitas aqui. As estradas foram feitas. Construções tão sendo maneiras e a tua tá destruída. Sim. Entendo muito. Eu tenho compaixão pelo que aconteceu. Que foi sua casa ser destruída por um monstro, uma entidade, uma criatura. Mas, assim, faz muito tempo já, né? Dá pra arrumar. É, mas... Pedro, Pedro, o que isso aqui é... Aquele é... Aquele é profa. Profa? Que eu não tô mentindo que tem alguma coisa... Sei lá, tira print. Tira print, bota numa pasta e arruma a tua construção, Zé. Ah, cara, não. Tá ficando feio. Olha, ó, como que eu posso simplesmente chegar aqui e cobrar o Delet, sei lá, pra fazer alguma coisa aqui do lado. Ou então pra, sei lá, vai que eu não gosto da casa dele. Fala, tipo assim, Delet, muda isso aqui na sua casa. Ele fala assim, ah, mas essa é a casa aqui do Knight. Ah, mas beleza. Esse aqui tá de... Você só quer que eu arrume a casa, é isso? Arruma. Construir uma outra coisa, sei lá, o que você quiser pra ficar agradável aqui no servidor. Ela foi a primeira casa do servidor, cara. Eu não acredito que ela foi destruída até agora, mas inclusive, falando sobre a criatura... Então, tem uma coisa que eu preciso te mostrar. Inclusive, eu não fui a única pessoa que viu a criatura até agora. O Foca viu ela. Tá, então você e o Foca viram a criatura? Eu e o Foca viram a criatura e eu vou te mostrar a prova. Inclusive, eu nunca te mostrei, né, Pedro? Então, o Foca acabou fazendo isso, que ele pegou a print da criatura que apareceu no vídeo dele. E tá bem aqui? Peraí, isso é uma print? É, isso é uma print. O Foca tirou enquanto ele tava editando o vídeo dele e foi isso que ele viu lá. E é exatamente a mesma criatura que eu vi, Pedro. Mano, parece um Enderman. É, parece muito um Enderman. O detalhe que eu achei bem interessante é que a primeira vez que apareceu pra mim, Pedro, ela apareceu numa caverna. Que, inclusive, não era muito longe aqui. Embaixo desse lugar vai ter uma caverna aqui, que provavelmente foi onde eu encontrei ela. Ah, que legal que a gente tá em cima da possível casa dela. Não, não, não sei se é. Até porque eu não sei onde o Foca tava minerando. Mas tem umas informações que a gente descobriu, foi isso. Que a primeira aparição dela, pelo menos pra mim e pro Foca, foi caverna. E depois disso, ela acabou destruindo as nossas bases. Então, assim... É a primeira vez que eu vejo essa criatura. Você já me falou que ela existe, que é uma criatura branca, mas eu nunca tinha visto ela. Tá, eu vou ficar atento, sei lá, nos cantos dos lugares pra ver se ela não tá em qualquer lugar ali. Peraí, fica aquilo ali atrás. Não começa, Pedro. Não começa. Mas, ó, mano, se você puder me dar uma cópia disso aqui, eu vou deixar perto da minha base pra mim, pelo menos, ver, sabe? Tá. Beleza, eu vou pegar tudo certinho e agora é só arrumar, né? É só arrumar sua casa. Tá. Pedro, eu sou um amigo seu, eu esqueci, eu tava te devendo... Era quanto mesmo, Zandesito? Ah, era 32 diamantes. Tá, 2 diamantes. Beleza. Obrigado, Pedro. Eu vou arrumar aqui. 32! Opa! Ai, para, 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 o agressivo! Caraca, Pedro, pra que isso, cara? Ué, você tá sem armadura. Não, mas não era 32, não? Tá louco? Não, acho que era uns 10, sei lá, me dá uns 10 aí. Perdi a conta. Quanto deu ruim? Deu... Ih! Misturou com os que eu tinha! Tá pago, tá pago. Tá, eu vou arrumar isso aqui. Não, você mandou uns 5, se pá. Manda, sei lá, mais 5. Perdi a conta de novo. Tá bom, tá bom. Obrigado. É mais, Pedro, valeu. Bom, a pedido do Pedrux, finalmente a minha casa já tá praticamente consertada. Já não tem mais teia de aranha, não tem nada aqui faltando, já tô arrumando os carpetes. Então, eu diria que não tem mais reclamação. A minha casa tava destruída e agora ela tá linda e maravilhosa novamente. Que foi a primeira casa aqui da Ilha Vargas. E com um tema um pouquinho diferente, né? Que era o meu L Castelo de Fuego. Não sei se eu não lembro, vocês lembram do nome de... Vocês lembram, né? Que eu dei o nome desse castelo, já é o Castelo de Fuego, né? Porque ele é muito bonito. Eu gostei muito do estilo desse castelo. Então, quem não gostou... Ah, eu não sei, cara. Aí eu fico bem triste. Mas agora a gente tem que ir lá no Nether. Porque a questão é o seguinte. Já que não tem uma loja. Já que não tem absolutamente nada a respeito do cara do oceano. Eu vou pegar um monte de lanterna do mar pra mim de graça. Eu não quero nem saber, bro. Chegamos aqui no Nether. E olhei pro ladro, olhei pro outro. Não tem nenhuma criatura misteriosa. Então, eu vou pegar... O que eu vou fazer? É com isso aqui que vai, né? Deixa eu só compreender. Eu não sei fazer uma lanterna do mar. É com isso daqui? Não? Como é que faz? Eu sou burro! Ah, tá. Lembrei. Mas beleza. Eu vou pegar um monte de coisa aqui que eu vou estar precisando. E aqui estamos de volta na Fundação SCP. E uma coisa que eu não dei muitos detalhes pra vocês anteriormente. É que simplesmente eu construí aqui o subterrâneo da Fundação. Que seria a área onde a gente vai trabalhar com os experimentos. E é onde a gente vai colocar alguns prisioneiros no futuro. Até porque ela é uma base que o intuito dela é estudar criaturas e entidades poderosas. Então, ela precisa ter umas áreas assim meio obscuras e escondidas da humanidade. E aqui tem uma sala pra cá. E entrando aqui a gente também tem um sistema... Meu Deus do céu, não sei abrir uma porta! Um sistema aqui com vários corredores. Ainda assim, tendo aquela alusão à parte de cima. Até porque ela é uma base que é bem difícil se invadir. Então, vamos lá. Essa área aqui seria meio que uma prisão só provisória. Até porque eu não acho que eu tenha algum player pra prender nesse lugar. Eu vou estar construindo um lugar de contenção com o SCP-096 a partir desse lugar. Mas eu preciso mostrar pra vocês as novas áreas daqui. E essa área aqui tá com um sistema de decoração aqui muito bonito. E aqui temos três corredores. E esse aqui seria o primeiro. Que vai ser meio que uma prisão pra algum player que invadir nesse lugar. Vocês estão vendo aqui que é um espaço bem aberto. E aqui tá, o player vai ter direito a simplesmente só sentar nesse lugar e ficar bem quietinho na dele. Porque não vai ter nada aqui. Tá uma área bem escura, mas é pra dar esse sistema aqui de medo na pessoa que estiver nesse lugar. Aqui uma sarinha de controle pra algum guarda ficar vigiando esse player. E aqui a gente tem visão daquela área que a gente desce os nove andares pra chegar aqui. Essa área aqui seria uma região pra simplesmente a gente tá colocando alguns itens raros e específicos pra deixar guardado. E aqui tem meio que uma passagemzinha secreta nessa área. Que vai meio que pra uma das celas aqui de contenção contra prisioneiros. É claro que isso aqui é só pra deixar um detalhe bonitinho. Mas isso aqui tá ficando simplesmente sensacional. Eu preciso estar dando nome pra essa sala e pra essa daqui. Então com o tempo eu vou fazendo isso. Essa aqui é meio que a réplica da outra. Então tá tudo certo. Mas fala aí pra mim, rapaziada. O que vocês estão achando de como tá ficando o projeto da Fundação SCP? Eu tenho que admitir que é algo bem bonito que eu tô gostando bastante de trabalhar aqui. Tirando o detalhe, né, que a gente tem uma criatura misteriosa que tá seguindo a gente. Eu acho que tá ficando um lugar extremamente maravilhoso. Então agora a gente vai começar a trabalhar pra construir paradinha pra enfrentar o SCP-096. Será que eu consigo abrir? Consegui? Pera aí. Eu consigo fazer isso? Consegui! Até mais, rapaziada. Fui! E assim vai ficar o novo estilo de corredores do subterrâneo da Fundação SCP. Uma área bem cinza que o intuito vai ser esconder todos os maiores segredos dessa Fundação. Ah, beleza. Depois de ter organizado bastante, a gente tem uma área até que simplesmente maravilhosa pra tá trabalhando. Novamente, novo estilo aqui de corredor que vai ser esse daqui, cara. Com Andesito Polito e também Stone Bricks. Que tá ficando muito maravilhoso. Mas tem um detalhe que é aqui que começa tudo. Mais um corredor gigante. E dentro dessa área vai ser a parte dessa sala aqui que eu vou construir. Que a gente vai dar um jeito de conter o SCP-096. A minha ideia tá fazendo uma área completamente gigante aqui. Completamente espaçosa, cheia de armadilha. E vai ter uma parada no centro que possivelmente vai conter ele. Mas primeiro eu preciso estar trabalhando aqui em alguma forma de construir uma porta que vai fechar isso aqui de todos os lados possíveis. Pra evitar com que na hora que ele entrar, se ele entrar, ele não consiga passar nunca mais. Fechou? Então agora tá na hora da gente elaborar essa sala absurda. Depois de trabalhar bastante, eu finalmente consegui construir o lugar perfeito pra gente tentar conter o SCP-096. É claro que eu ainda vou precisar da ajuda de vocês. E é nesse exato lugar que é aqui que nós iremos tentar conter essa criatura completamente esquisita. Tem essa sala gigante e eu pretendo tá tentando prender ele dentro desse cubo de perro aqui na nossa fundação SCP. Só que nisso eu vou precisar da ajuda de vocês. Me digam aí nos comentários que provavelmente eu vou tá dando um coração. Dicas, reformas e armadilhas pra eu tá colocando aqui em volta dessa sala gigante. Pra gente tá tentando conter ele, dando mais dano e fazendo o possível pra parar ele. Pelo que vocês me falaram, o SCP-096 é uma criatura imortal e indestrutível. Mas deve existir alguma forma aqui no Minecraft da gente conseguir tá parando ele pelo menos para atrasar. Então, primeiro plano, tentar colocar ele aqui na parte de dentro. Só que eu acho que isso não vai ser tão possível assim. Até porque pode ser só do lado de algum player. Então ele já deve possivelmente tá sabendo desse lugar aqui ou não. Mas por enquanto, vamos focar primeiro em fazer todas as armadilhas contra o SCP-096.